Olá, eu sou o João Jorge, eu vou trazer aqui pra você nesse vídeo uma dica bastante simples e fácil se você quer gravar vídeo pela internet, se você de alguma forma conhece bastante o seu ramo tem bastante expertise, um produto maravilhoso, mas na hora de ligar o celular na hora de gravar um vídeo falando do seu produto, você trava, baixa o Jeca Tattoo em você e você não consegue fazer mais nada, vou te dar uma dica bastante interessante os vídeos que você mais gosta, presta atenção, são os vídeos mais simples, mais despachados aonde parece que a pessoa nem está preocupada com quem vai ver é isso, chama-se espontaneidade, e é isso que fica legal nos vídeos e você precisa então ser espontâneo, e por que você não é espontâneo? agora eu vou puxar sua orelha, por que você não é espontâneo? na hora de gravar um vídeo você se monta todo, se monta toda, e fica com a mão aqui assim vou fazer assim, aquela mão, atenção, é as duas, eu não posso que eu estou segurando um pau de selfie fica com as duas mãos ligadas, fazendo pose, falando palavras esquisitas fica um vídeo artificial, ninguém aguenta, um nojo, não dá tesão de ver então seja mais espontâneo, seja você, e se você não está conseguindo ser você é porque você está prestando mais atenção como é que os outros estão me olhando eu estou até olhando para o lado para ver se tem alguém aqui até que eu ia colocar no jogo porque como é que as pessoas estão me vendo, e isso trava você não importa como as pessoas estão te olhando, o que importa é como você está se olhando está satisfeito, está contente? Continua, vai dar certo está insatisfeito, está descontente? Para e muda o jogo porque só tem um jeito das coisas darem certo e esse jeito é o seu jeito, tá bom? Um grande abraço, se você precisar eu posso te ajudar eu sou diretor, ator de carreira internacional entendo de comunicação, de vídeo, de expressão, de comunicação com a plateia, tá bom? Se inscreve aí no meu canal, manda um e-mail para mim publica nas suas redes sociais e a gente segue juntos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, gratidão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho